A quem eu cumprimento e agradeço a presença e a participação remota, deputado Mauro Tramonte. Deputado, está nos ouvindo? Deputado Mauro Tramonte, está nos ouvindo? Abre o microfone. Ok, ok, obrigado. A presidência também regista e agradece a presença dos deputados João Leite. A presidência informa, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a concessão da promoção por escolaridade adicional de servidor estadual previsto no artigo 19 da Lei nº 15.464, 2005, bem como a validade da regulamentação imposta pelo Decreto 44.769, 2008, no que tange aos requisitos necessários à sua concessão. A presidência informa o recebimento dos seguintes ofícios. O ofício do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, 7.187, 7.474, 7.476, 7.781, 8.037, autoria do deputado Mauro Tramonte, informando que está sensível à demanda para que disponibilize médicos e médicos legistas para a cidade de Pós-de-Caldas e se esforçará para atender o pleito, mas no momento não há possibilidade de fazê-lo, considerando que o remanejamento dos servidores de outras lotações implicaria em desfalque dessas mesmas unidades. Do senhor Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativos aos requerimentos, 7.190, 7.477, ofício do senhor Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, 7.474, 7.475, 476, 7.779, 7.781. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário, sobre a mesa de requerimentos 8.884 a 8.887 de 2021, em turno único, de autoria da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim, seu presidente. Como vota o iluso deputado Mauro Tramonte? Vota sim, seu presidente. Estão, esse presidente vota sim, portanto estão aprovados os requerimentos. O presidente também... Como vota o deputado Bruno Engler? Vota sim, seu presidente. Portanto, estão aprovados os requerimentos 8.884 a 8.887. Passa a presidência dos trabalhos do deputado João Leite, considerando dois requerimentos de autoria desse deputado. Requerimentos números 8.921 e 8.922, todos de 2021, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Como vota o deputado Bruno Engler? Vota sim, seu presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Voto pela aprovação, seu presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Vota sim, presidente. Deputado João Leite, vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Retorno com o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Passa-se a... Terceira parte da ordem do dia, da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proporções da comissão. Sobre a mesma requerimento do deputado Mauro Tramonte, primeiro requerimento, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar a pedir de informações sobre as câmaras de olho vivo existentes na capital. Quantos estão inoperantes e qual o motivo? Caso positivo, qual a previsão de adequação para que todos estejam em operação, considerando sua relevância para o monitoramento e investigação da segurança pública? O segundo requerimento, deputado Bernardo Mourcida, encaminhe à chefia da Polícia Civil o pedido de providência para que seja disponibilizado o aumento da cota de agendamentos diários para emissão da carteira de identidade no posto da Delegacia de Polícia da cidade de Itabira. Outro requerimento, deputado Fernando Pacheco, seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública a pedir informações sobre as causas e motivos do fechamento do presídio de Leopoldina. Em votação, os requerimentos, como vota o deputado Bruno Engler. Vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado João Leite. Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. Esse presidente também vota sim. Importante, está aprovado os requerimentos. Passa a presidente dos trabalhos do deputado João Leite para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria. Tem a palavra, vossa excelência. O meu requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para que envia o destacamento de comercinho, uma pistola de emissão de impulso elétrico, gás lacrimogêneo e uma viatura. Que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido providência para que seja realizado o aumento efetivo do destacamento de Cachoeira do Pajeú. Que seja encaminhado à Polícia Militar, pedido providência, para que sejam substituídos todos os coletes balísticos de uso dos policiais militares lotados de destacamento de São José Gonçalves de Minas. O requerimento seja encaminhado ao chefe da Polícia Militar de Minas Gerais, pedindo informações sobre a veracidade dos seguintes fatos. que o serviço de perícia em mostras realizadas no IML do município do Conselho de Lafayette, seria transferido para o município de Belo Horizonte, que tal determinação se daria em razão da extinção do cargo de auxiliar de necrops, levado a efeito no passado, cujos impactos se revelam neste momento. Também que seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Agostinho Patruzzi, pedido providência quanto ao teor do parecer jurídico 16.344 emitido em 31 de maio de 2021 pela Advocacia-Geral do Estado. O mencionado documento parece ter sido produzido sob a premissa de lançar argumentos que concluam, pela inobservância do parágrafo 4º do artigo 148 da DCT, com redação dada pela Emenda Constitucional 103, de 2019, por razões atuariais... Mencionado documento parece ter sido produzido sob a premissa de lançar argumentos que concluam, pela inobservância do parágrafo 4º do artigo 148, com a redação dada pela Emenda Constitucional 104, de 2020, por razões atuariais e financeiras. Se não, vejamos, abre aspas, item 14, o regime próprio de providência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos já foi objeto de diversas emendas constitucionais, a saber a Emenda Constitucional 103, de 93, 20, de 98, 41, de 2003, 47, de 2005, 70, de 2012, 88, de 2015 e 103, de 2019. Salienta-se que essas alterações constitucionais, seguidas de inúmeras alterações legais, tiveram como fundamento a necessidade do Estado tornar sustentável a previdência social. Fecha aspas. Item 17. A Emenda Constitucional 103, de 2019, revoga o artigo 6º da Emenda Constitucional 41, de 2003 e 3º da Emenda Constitucional 47, de 2005, no plano federal. No estadual, depende da reforma, nesse âmbito, o artigo 36, 6º da Emenda Constitucional 103, de 2019. Com isso, os requisitos de integralidade e paridade do sistema anterior é completamente eliminado, passando a vigiar o conceito de integralidade mitigado, definidos os artigos 4 e 20 da Emenda Constitucional 103, de 2019. Com efeito, o artigo 40 da Constitucional de 88, mesmo na redação dada pela Emenda Constitucional 104, de 2019, exige, 2020, exige o equilíbrio financeiro atual do regime de previdência social. Portanto, atender ao pleito, ora em questão, mantendo-se a integralidade e a paridade das hipóteses juridicamente possíveis, depende do resultado do estudo financeiro e atuarial. Citado, parecia ainda, desconsidera o papel e os esforços do Poder Legislativo mineiro, ao constar que, abre aspas, resta saber se as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 104, de 2020, a Constituição do Estado tem o condão de alterar a opinião jurídica, reiteradamente manifestada por meio da Constitucional Constitucional 104, de 2020. Isso aqui, deputado João Leite, se o último trecho foi, na verdade, um afronto grave da AGE ao Parlamento mineiro. A AGE teve, eu diria, a ousadia de citar em seu parecer o seguinte texto. Resta saber se as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 104, de 2020, Emenda à Constituição do Estado, tem o condão de alterar a opinião jurídica, opinião jurídica, reiteradamente manifestada por meio da Constitucional Jurídica da AGE. Esse assunto, deputado João Leite, está sendo encaminhado ao presidente da Assembleia para que tome as providências legais cabíveis, uma vez que a AGE agora não pode ser a sua opinião jurídica contrariada pela Emenda Constitucional aprovada pelo Poder Legislativo. É muito grave o que os advogados do Estado escreveram e assinaram nesse parecer. Portanto, nós estamos encaminhando ao presidente da Assembleia, deputado João Leite, para as providências que o presidente do Poder julgar caber. São esses os requerimentos. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez, indaga o deputado Bruno Engler como ele vota. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Presidente João Leite, eu voto pela aprovação. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Deputado João Leite, vota pela aprovação. Como vota a sua excelência, o presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Portanto, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a concessão da promoção por escolaridade adicional de servidor estadual previsto no artigo 19 da lei 15.464.2005, bem como a validade da regulamentação imposta pelo decreto estadual 44.769.2008, no que tange aos requisitos necessários à sua concessão. A senhora Elga Beatriz Gonçalves de Almeida, assessora-chefe de Relações Sindicais e Secretaria de Estado e Planejamento, representando a doutora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado e Planejamento e Gestão. Já se encontra à nossa direita, seja muito bem-vindo. Também registramos a agradecer ao presidente do doutor Jefferson Botelho Pereira, secretário adjunto da Secretaria de Estado, adjunta da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, neste ato representando o doutor Rogério Greco. Registramos a presença do senhor Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Social Educativo, do senhor Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais, da senhora Juliana Peito Martins Gonçalves, diretora do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais e do Sindicato de Públicos, neste ato representando o senhor Hugo Barbosa de Paula. Obrigado. Obrigado. Do tenente PM Josué Alves de Aragão, diretor da Associação Central Única dos Militares do Estado de Minas Gerais. Quem? Da senhora Aline do Carmo Luz, policial penal. Do senhor Renato Brograna, Brograna, Brugnara Alves, policial penal. Da senhora Amanda Cristina de Souza, policial penal. Do senhor Wilson José Nascimento Vital, policial penal. Do senhor Robson Carvalho de Melo, policial penal. Do senhor José Odon de Alencar Filho, policial penal. Então vamos corrigir aqui. O senhor José Odon de Alencar Filho é agente sozificativo. Estão acompanhando aqui o doutor Jefferson Botelho, a senhora Ana Luízes de Freitas Pereira. Superintendente de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. A senhora Ana Clara Oliveira, servidora técnica de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Pela ordem, presidente. A presidência passa a palavra pela ordem ao lúcio deputado Dalmo Ribeiro. Vossa Excelência, seja sempre muito bem-vindo a essa comissão, colega deputado. Muito obrigado, presidente. Serei muito rápido cumprimentar a vossa excelência, deputado João Leite, deputado Gustavo Valadares, nosso líder. Todos os convidados enunciados para essa importante audiência pública. Mas eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos os deputados que votaram favoravelmente no requerimento que vossa excelência acaba de colocar em votação, quanto à criação e instalação de uma delegacia rural na nosso município e região de Pouso Alegre. Precisamos muito da criação dessas delegacias, um trabalho intenso que tem sendo feito com a Polícia Civil, Polícia Militar. E, com certeza, a criação dessa delegacia nessa região será, acima de tudo, um fato importantíssimo. Já fizemos inúmeras audiências públicas, com cooperativas, com a participação de toda a sociedade, de todos os produtores, com a sobre-liderança do Federico Coutinho, que tem trabalhado muito, muito, muito nesse setor. Então, quero agradecer e, com certeza, com esse requerimento, nós iremos encaminhar ao nosso secretário, fazendo gestões ao nosso governador, já temos uma emenda ao orçamento e, muito em breve, teremos, acima de tudo, uma resposta a todas as pessoas que estão sendo lesadas por esses crimes nas suas propriedades rurais, com gado, café e tantas outras coisas. É um passo importante que estamos tendo hoje com a aprovação desse requerimento. Agradeço a V. Exª e, mais uma vez, boas-vindas aos nossos convidados nesta audiência. Muito obrigado, presidente. Agradecemos ao deputado Dalmo Ribeiro Silva. V. Exª é sempre muito bem-vindo à Comissão de Segurança Pública. E sabemos o trabalho belíssimo que V. Exª realiza junto às cidades do sul do nosso Estado. V. Exª sempre terá uma, eu diria, uma receptividade à altura. V. Exª que, por tanto tempo, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa e que, certamente, tem dado uma contribuição enorme ao Parlamento Menino. Eu queria... Deputado João Leite, esse assunto que nos trouxe aqui hoje, como autor do requerimento, o requerimento é de autoria desse deputado e da deputada delegada Sheila, e eu, inicialmente, faço aqui uma consideração inicial, trazendo aqui a nossa preocupação, tanto ao doutor Jefferson, que representa aqui a Sejusp, tanto à senhora Helga Beatriz Gonçalves, que aqui representa a doutora Luísa Barreto. Nós seremos muito, eu diria, muito objetivos. E eu disse a todos os policiais penais que foram aqui convidados e aos nossos sindicatos que o intuito é que hoje, Alex, você, o Jean, o Tony, é de fazer uma audiência pública propositiva. Uma audiência pública propositiva, deputado João Leite, buscando identificar onde estão, qual ou quais são os entraves legais. Se é na lei que rege, a lei 14.695, deputado João Leite, que eu tive a oportunidade de ser relator dessa matéria em 2003, quando, da criação da Guarda Penitenciária, na época, o professor Anastasia participou, inclusive, da audiência pública, deputado João Leite, quando acumulava os cargos da CEPLAG e da Secretaria de Defesa Social. A origem dessa matéria, deputado Dr. Jefferson, é o PL 782, que fora transformado na lei 14.695, de 2003. Então, obviamente, quando há algum questionamento, Jean, Amanda, quando se há determinados questionamentos da lei, busca-se entender o espírito legis. Qual era o espírito do legislador? E como relator da matéria, eu deixo aqui a minha fala. Então, nós que estamos aqui, deputado João Leite, desde 2003, trabalhando com essa matéria, o deputado João Leite, também ajudou a aprovar, tanto na comissão, quanto em plenário, nós observamos que o artigo 11 da lei 14.695, é um artigo que trouxe uma clareza enorme em relação às promoções, especialmente no que diz respeito à promoção do servidor que trata dessa carreira. Nós criamos a superintendência de coordenação da guarda penitenciária, a diretoria de inteligência, doutor Jefferson, que foi, inclusive, uma emenda de minha autoria à criação dessas diretorias e à incorporação da chamada HPEP. Como relator, nós incorporamos essa gratificação aos policiais penais. Muitos jovens policiais penais nem sabem disso, mas é bom que a gente está tratando essa matéria. Então, esta lei veio tratando especificamente desse assunto. E no artigo 11, nós tratamos aqui da passagem da promoção e a passar do servidor do nível em que se encontra para o nível subsequente na carreira a que pertence. A palavra primeira diz o seguinte, fará jus a promoção. O comando, o comando da lei é muito claro, fará jus. Aqui não deixou que poderá ser promovido. E aí, nós temos um outro dispositivo que eu entendo que, a partir daí, o dispositivo do artigo 19 da lei 1564 trouxe uma, eu diria, trouxe aqui uma confusão jurídica. Vamos tratar nesse campo. Vamos tratar nesse campo. Trouxe uma confusão jurídica para que a expedição do decreto 44.769, esse sim, eu já entendo que não há confusão jurídica, mas sim, exorbitaram o poder da delegação legislativa. Então, o decreto, ele foi além do que as próprias leis 14.695 de 2003 e a 15.464. portanto, doutor Jefferson, doutora Elga, o que que nós precisamos? Nós precisamos ouvir aqui situações concretas, reais, que está acontecendo com as promoções de policiais penais, de agentes sócio-educativos e de outras carreiras, que até tentaram que a gente pudesse trazer aqui para o debate, mas eu falei, olha, o objeto do requerimento deve ser obedecido e o objeto do requerimento era exatamente essas carreiras. Mas é óbvio que à medida que a gente corrigir os entraves, identificar e corrigir esses entraves, também servirá para as demais carreiras. Mas hoje o objeto do debate, ele se pautará entre as carreiras de agentes sócio-educativos e policiais penais. Então, essas duas leis, ao meu ver, quando se foi editar o decreto e o que eu chamo, o que eu entendo que foi um agravante nas decisões do governo, deputado João Leite, é que misturaram o artigo 19 da lei 15.464 e o que que essa lei traz, a lei 15.464, institui as carreiras do grupo de atividade de tributação, fiscalização, arrecadação do poder executivo e as carreiras de técnico fazendário, administração e finanças e analista fazendário de administração e finanças. Essa é a lei. Então, o capítulo dessa lei, ele traz muito claro. Esse artigo 19 que foi, que invocaram, já diz respeito a carreiras para fazerem respostas. E as respostas, doutor Jefferson, passaram a ser emitidas pelo Estado na, na, pela, pela, eu diria, pela Sejuspe, de forma padrão, não permitindo as promoções. Por isso que é necessário. Nós temos aqui, deputado João Leite, resposta emitida pelo ex-secretário, o ex-secretário de Justiça e Segurança Pública, o general Mário Araújo, no dia 8 de outubro de 2020, prezada senhora, disse uma resposta a um requerimento de promoção. Então, ele vem e diz o seguinte, em atenção à solicitação de vossa senhoria, datada de 21 de novembro de 2020, por meio da qual requer a concessão de promoção de escolaridade, informamos que, conforme dados constantes no sistema de administração de pessoal SISAP, vossa senhoria, foi nomeada em 31 de setembro de 2014, composta em 27 de oito de 2014, e exercício em 27 de oito de 2014, tendo concluído o estágio probatório de 26 de oito de 2017, conforme documentos juntados. Conclui o curso de graduação de direito em data de 11 de setembro de 2020, conforme a lei estadual 14.695-2003 para o ingresso. Ou seja, eu não vou fazer a leitura, vou fazer apenas a outra resposta, deputado João Leite, que é datada de 11 de fevereiro de 2021, essa já assinada pelo atual secretário Rogério Greco. Então, uma assinada pelo general Mararaújo, outra pelo Rogério Greco, mas de forma padrão. Então, a SEJUSP tem respondido de forma padrão negando a promoção de policiais penais e sócio-educativo. E o que nós queremos que a SEJUSP e a CEPLAG nos traga aqui? Nos traga duas coisas de forma objetiva. Quais são os entraves legais, seja na lei ou no decreto, e qual é a proposta de sugestão da CEPLAG e da SEJUSP para que a gente possa avançar. Porque eu não posso ter uma carreira de servidor, doutor Jefferson. O senhor que percorreu um caminho longo de soldado a primeira sargento da Polícia Militar e depois de delegado percorreu todos os cargos de delegado da Polícia Civil, nós não podemos ter uma carreira que no papel prevê a promoção e na prática o próprio governo trava. Não é justo. Não existe carreira nenhuma na face da terra, deputado João Leite, que o cidadão não queira a ascensão. Em qualquer local de trabalho, se ele começa a vender uma bala na esquina, ele quer montar um quiosque e depois ele quer montar uma mercearia, um bar, um restaurante até chegar no supermercado, porque ele quer a ascensão. Então, o que nós desejamos, doutor Jefferson e doutora Elva, é buscar essas informações, é identificar, porque o que eu não posso aceitar de maneira alguma é o carimbo do não. esse carimbo do não não aceitamos. Esse não. Nós temos que rever. Agora, eu já tenho comigo uma conclusão que já venho tratando em outras matérias aqui dentro da casa. Eu acho que o governo Zema, quando chegou no Estado, inuiu assim, falou assim, o governo do PT destruiu tudo, como de fato destruiu quase tudo, viu, deputado João Leite? Quase tudo ele destruiu, o governo do PT. Quase tudo destruiu. Então, nós não temos dinheiro para nada. O que nós vamos fazer? A impressão que nos causa é a leitura que eu faço, porque não é só essa matéria, tem outras, tem várias outras. Olha, então não temos dinheiro? Chama a CEPLAG, chama a Fazenda, chama o secretário de governo. Onde que nós podemos travar qualquer gasto do governo? E aí saiu expedindo atos normativos internos, travando todo e qualquer gasto do governo. só que aí nesse arfã de querer travar tudo, saiu travando coisas que não poderiam e que a lei também não permitia. Ou criando confusão jurídica para não fazer a concessão da promoção. Eu não posso, deputado João Leite, entender que nós temos uma carreira de agente penitenciário, hoje polícia penal, uma carreira de sócio-educativo que prevê uma promoção, mas o servidor não consegue. Então, é isso. Essas são as nossas considerações iniciais e eu julgo melhor, doutor Jefferson e doutora Elga, que a gente pudesse ouvir os pontos concretos aqui. Já tem alguns convidados aqui inscritos que seria de bom ouvir, que cada um ouvisse o relato dele, de onde que ele é e o que está acontecendo com a carreira dele. Ok? Para que depois o senhor e a doutora Elga possam se manifestar que eu acho melhor assim a dinâmica, identificar o fato concreto e depois as duas secretarias se manifestam. Vamos convidar, então, para fazer uso da palavra, vamos pela lista aqui, vamos seguir a lista. Aline do Carmo Luz, policial penal. Usa aquele microfone ali, Aline, para você poder se identificar, falar o nome completo, para que depois e faça um relato da situação que você está convivendo com ela. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço o convite por participar dessa comissão para tratar especialmente sobre a promoção por escolaridade adicional da carreira de polícia penal do Estado de Minas Gerais. Meu nome é Aline Luz, eu sou policial penal do concurso do Edital de 2013, estou no exercício desde 2017, tive o privilégio de passar pela Superintendência de Recursos Humanos, onde eu trabalhei como assessora jurídica dos recursos humanos e hoje estou lotada na Penitenciária de Belo Horizonte I, antiga PIEP. Enquanto estive na Superintendência, eu pude perceber, ainda no governo do PT, e que veio também um histórico de governos anteriores, que a resposta continua padronizada. Da mesma forma, independente de governo secretário, muda pouco ou nada dos dizeres da resposta padronizada, que geralmente se pauta num erro legístico acerca da temporalidade do decreto, se deveria ter feito o pedido até antes, salvo engano, 2008. hoje, depois de se ter caído por terra no judiciário, a resposta padronizada é, geralmente, a falta de apreciação do COFIS, pela CEPLAG, falta de verba trocando em miúdos, o que não, a falta de verba, ela não pode ser justificativa para empecilho algum na carreira de qualquer servidor, especialmente servidores da segurança pública, que em momento algum pararam de trabalhar, especialmente nesse momento de pandemia. E o que eu vejo é que, infelizmente, a gente tem que acessar o judiciário para garantir um direito básico que é uma ascensão na carreira. Não só essa, em particular, essa que estamos tratando hoje, mas várias outras é de praxe da secretaria adotar essa postura. e, ao que parece, o entrave é meramente legístico, talvez com uma regulamentação mais específica isso pode ser derrubado, pode ser acordado, e espera-se da carreira que não coloque outros entraves administrativos e tão poucos financeiros, porque a arrecadação a gente sabe que o Estado continua arrecadando da mesma forma que em qualquer outra época. De qualquer forma, eu fico muito grata pela participação de todos os policiais que estão aqui presentes, tanto dentro do plenário quanto lá fora, e os que estão acompanhando pela internet, pelas redes, e espero que possamos rapidamente fazer essa correção para a nossa ascensão na carreira, pois estão muitos de nós que já temos a escolaridade adicional, no caso nível superior ou tecnólogo ou afins, já estão em uso deles na própria Secretaria Unidade para Bem de Serviço Público, ou seja, estamos usando de um conhecimento técnico e específico, favorecendo ao serviço público, no entanto, não estamos sendo reconhecidos para isso. E, mais uma vez, obrigada, e passo a palavra, deputado. Agradecemos. Agradecemos a senhora Aline do Carmo Luz, convidamos o senhor Renato Brognara Alves, policial penal. É bom sempre trazer o relato que você está vivenciando para poder ilustrar bem aqui os debates aqui da comissão. O senhor tem a palavra. Primeiramente, bom dia a todos que estão aqui presentes. Gostaria aqui de agradecer a oportunidade do deputado Sargento Rodrigues, que foi o deputado que primeiro acolheu a nossa demanda. Como já foi bem explicitado aqui, deputado, o senhor já, do ponto de vista legal, jurídico, já demonstrou aqui o entrave que nós estamos passando. Minha colega Aline também pôde vir aqui e falar um pouco sobre a alegação do Estado nesses últimos anos em negar a nossa promoção. Mas eu gostaria primeiramente de falar um pouco da minha história, porque eu também sou do edital de 2013, tive o prazer de entrar no serviço público em fevereiro de 2017 e concluí a minha graduação no final de 2017 em Direito. Em sequência, fiz o curso de Gestão e Segurança Pública e desde o início eu visei essa promoção para escolaridade. quando eu iniciei na vida dos concursos públicos, o pessoal me perguntava por que eu não ia prestar para a PM ou para a Polícia Civil, tendo em vista que eu estava fazendo curso de Direito. E eu sempre gostei da carreira da Polícia Penal e gostaria de prestar da melhor forma possível o serviço dentro dessa instituição que eu faço parte hoje. Infelizmente, o que nós temos visto é que essa promoção não está sendo respeitada por parte do Estado. A gente se qualifica, corre atrás, formei em Direito, gestão de Segurança Pública e a resposta que eu mais escuto hoje dos meus colegas e das pessoas da sociedade de uma forma geral é por que eu não saio da instituição. Ora, eu tenho o interesse de prestar e continuo prestando o serviço da melhor forma possível na instituição da qual eu faço parte e a minha própria instituição não reconhece a minha qualificação, a luta que eu passei por esses anos e simplesmente nega o meu pedido de promoção com a justificativa que o antigo secretário também negava, um control C, control V. Gostaria de ouvir por parte do Estado se é possível a gente resolver isso. O que não pode é que nós temos diversos servidores que estão se qualificando, que já estão qualificados e que continuam sendo desvalorizados pela polícia penal porque não conseguem a promoção para a escolaridade. Então, infelizmente, essa é a nossa situação aqui hoje e, enfim, eu espero que nós possamos encontrar uma solução aqui hoje. Muito obrigado. 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 Agradecemos ao Renato. Convidamos a senhora Amanda Cristina de Souza, Policial Penal. Bom dia a todos. Pode baixar o microfone, Amanda. Isso. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao sargento Rodrigues, à deputada delegada Sheila pelo espaço e também por dar as mãos à polícia penal, ao sistema socioeducativo na luta para que a gente tenha reconhecido o nosso direito. Meu nome é Amanda Cristina de Souza, eu tenho 34 anos, sou do concurso de 2012, entrei no sistema prisional em agosto de 2014 e sempre vi no sistema a possibilidade de crescimento não só profissional, mas também pessoal. desde então eu venho lutando para ter uma formação correspondente com a minha carreira para oferecer um serviço de excelência não só para o Estado, mas também para a população que necessita de uma mão de obra qualificada. Então, iniciei os meus estudos no curso de Direito, me formei em julho do ano passado, fiz uma pós-graduação em gestão de sistemas prisionais e desde o ano passado venho aguardando a promoção por escolaridade que nos vem sendo negada pelo Estado. Mas eu gostaria hoje de fazer não só um apelo, mas de relatar também uma situação de uma colega nossa do Serécio Gameleira, Luciana Pereira do Nascimento, não poderia deixar de evidenciar a situação dessa servidora, trabalhou conosco na linha de frente. O Serécio Gameleira, hoje reconhecido como Serécio BHZ1, ele foi foi catalogado nessa unidade o recebimento de todos os presos do Estado para o cumprimento da quarentena. Nós sofremos bastante com uma demanda de serviço excessiva e Luciana trabalhou comigo no setor de admissão e desligamento de presos. Ela faleceu esse ano em virtude da Covid-19, ela formou minha colega do curso de Direito, formou em Direito no ano de 2018 e desde então aguardava a promoção dela por escolaridade. Faleceu esperando uma resposta do Poder Executivo que foi negada e também do Judiciário. Ganhou em primeira instância no Juizado Especial da Cidade de Contagem, foi dado favorável para ela a promoção por escolaridade, mas no entanto o Estado recorreu e na segunda instância o processo dela foi sobre Estado até o julgamento do incidente de resolução de demanda repetitiva, caso que eu também me encontre. A minha demanda hoje judicial está parada, aguardando que o STJ julgue o recurso do Estado. Então, indago aos senhores até quando nós vamos passar por essa situação. Quantos servidores mais irão morrer aguardando uma promoção que é dele por direito? Faço um apelo para que os senhores nos ajudem através de proposições a encontrar uma situação viável para que essa situação seja resolvida. O que não dá é para permanecer como está, gente. Nós nos qualificamos cinco anos no curso de Direito, um ano depois na pós-graduação eu me doei, hoje eu sou uma mão de obra qualificada para o Estado e para a sociedade, eu mereço ser reconhecida. Nós merecemos ser reconhecidos pelo nosso empenho em mostrar para a sociedade que nós somos uma polícia organizada e qualificada, nos reconheçam por isso, por favor. Obrigada, deputado. Muito obrigado, Amanda. Acho que o doutor Jeff que está acompanhando aqui está percebendo o quanto é necessário valorizar essa carreira. Os relatos aqui são relatos sinceros, verdadeiros e, acima de tudo, justos. Por isso que a gente tem que ter bastante atenção com o tema. O Wilson José Nascimento Vital. O senhor tem a palavra. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos os colegas que estão acompanhando em rede social, o pessoal que está acompanhando lá fora. Obrigado, Sra. Doutor Rodrigo por ter recebido no seu gabinete. Meu nome é Wilson Vital, sou do concurso 2012, estou lotado no presídio regional Antônio Dutra Ladeira. É muito triste, deputado, quando a gente vem aqui e a gente vê colegas, como a Amanda relatando a situação da colega que passou. Ela é um caso, dentre vários, que acontece em toda Minas Gerais, de pessoas que esperaram a promoção sobre escolaridade e, infelizmente, seus herdeiros estão aí aguardando algo que é de direito. No meu caso específico, eu me formei alguns anos atrás, já havia passado um concurso em 2012, mas me qualifiquei fazendo pós-graduação em gestão. Mas o que acontece? Quando você faz uma graduação, uma especialização, você não espera apenas um título que vá para a parede, você espera que algo mais seja feito, que aquela sua qualificação não seja apenas um dinheiro que vai embora, e sim que você tenha a oportunidade de demonstrar a sua qualificação e sua capacidade, sua capacitação. Mas nós estamos aqui hoje não somente para o sistema prisional, para o sócio-educativo, mas também para todos aqueles servidores que têm direito e que façam jus. Lá fora, agora, nesse momento, tem vários servidores que estão esperando algo positivo. Como disse o sargento Rodrigo no começo, a gente vem aqui para tratar de forma positiva e esperando um retorno de parte do executivo da nossa demanda. Porque hoje nós somos uma média de polícia penal em torno de 18 mil servidores. E nós estamos trabalhando 24 horas por dia para fazer, sim, jus à carreira, fazer jus à estabilidade do sistema prisional para que ele seja, sim, e próspero. Mas, para que essa carreira seja sólida, a gente precisa do reconhecimento enquanto profissional. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para colocar essa demanda da promoção de escolaridade e precisamos de um retorno de parte do Estado. Obrigado. Muito obrigado, Wilson José Nascimento. Convidamos o Robson Carvalho de Melo, policial penal. Bom dia a todos. Cumprimento o sargento Rodrigues, presidente dessa mesa. Eu quero cumprimentar minha amiga Amanda, cumprimentando, todas as policiais penais do Estado de Minas Gerais. Cumprimento a deputada Sheila e cumprimento o doutor Jefferson Botelhos aqui, representando o secretário, representando a nossa secretaria. Sargento Rodrigues, em que pese o meu sofrimento como nordestino lá do Estado do Rio Grande do Norte, eu passei no concurso aqui em 2012. E a minha esperança quando eu via e quando vejo até hoje algumas promoções por escolaridade sendo publicada, eu trouxe à tona aquela questão do meu nordeste, que tudo para o nordestino é sofrido. Tudo para a gente é sofrido. Mas a gente é acostumado a viver com sede, com fome, e eu fiquei imaginando, quando você abre o diário oficial e vê pessoas lá que entraram antes, depois de mim, que eu sou do concurso em 2012 tendo a promoção da escolaridade. Aí alguém pode perguntar, não, como eu sou conhecido Mossoró, não Mossoró, eu acho que é porque você, o seu curso não é o que está lá na lei das exceções penais, não, o meu curso é sim, eu sou bacharel em direito, formado em 2014, inclusive quando eu entrei no sistema eu nunca fui contratado, porque eu já vim lá do Estado do Rio Grande do Norte com o curso para cá, como tem muitos outros colegas meus. Então, o que é que acontece? Aí eu olhei que sim, o meu curso era direito, fazia juiz. Eu tinha passado o estágio probatório, beleza, passei os cinco anos, agora estou com mais de sete anos no Estado, entrei administrativamente, sargento Rodrigues, deputado, e infelizmente tivemos a negativa. Vamos ser justos também que nesse governo, com esse secretário, doutor Jesus, vamos ser justos, eu tenho visto muita promoção por escolaridade sendo publicada no diário oficial, isso aí, nós vamos ser justos que eu vejo. Então, nós estamos aqui, pessoal, para se fazer o que a lei fala, ser unânimes numa situação onde todos nós temos direito, não é só alguns, é claro, se tem os pré-requisitos, vamos preencher os pré-requisitos, eu estou colocando o meu caso como o deputado pediu para a gente colocar cada caso pessoal e no meu caso, e pelo que eu estou vendo aqui dos demais colegas, todos já fazem juiz. O que eu queria entender, seu, Jéssio Botelho, doutor Jéssio Botelho, o que eu queria entender é o seguinte, você tem um direito, você vai administrativamente, aí o Estado nega, tudo bem. você vai para a via jurídica, mais cedo ou mais tarde, em alguma situação, ganha, aí o Estado paga retroativo, aí eu não consigo entender, mas por que que não pagou desde aquele começo, uma coisa que vai ter que pagar tudo de uma vez agora, quando tem muitos casos que acontecem, a pessoa recebe retroativo. O que eu quero colocar e queria entender era qual era essa dificuldade do que está acontecendo. Como eu vou frisar mais uma vez, eu reconheço, eu acho que os colegas também reconhecem, que nesse governo, com esse secretário, com o senhor, a gente tem visto muito mais essa promoção por escolaridade sendo publicada no oficial. Inclusive, doutor Jéssio, eu fico tão feliz quando eu vejo lá um colega lá, promoção por escolaridade, rapaz, aquilo me dá uma alegria tão grande que eu digo, rapaz, será se agora a secretaria está vendo com mais calma e está vendo que isso é uma lei? Porque onde é? Quando todo mundo aqui conhece a pirâmide Kelsey, se sabe que a Constituição, está a lei e está o decreto. Aí como é que um decreto agora está maior do que uma lei para proibir de eu ganhar uma questão jurídica? Eu não estou... É isso? Como acharam em direito, entendendo um pouco, que eu não consegui entender. Essa pirâmide Kelsey está invertida, ou seja, o decreto está mandando mais do que a lei. mas eu deixo aqui também o meu apelo. Eu quero dizer, Sargento Rodrigues, que eu vim lá do sul de Minas, da cidade de Machado, certo? Peguei o ônibus, depois que eu saí do meu plantão, era para eu sair de sete horas, consegui umas horas que eu tenho lá, saí de meia-noite da minha cidade de Machado, amanheci o dia aqui na rodoviária, as minhas custas, para estar aqui, para simplesmente querer, como o senhor quer, saber o porquê disso, que eu acredito que o doutor Jefferson Botelho vai nos explicar. Fica meu agradecimento. Muito obrigado, o senhor, que eu sou lá do Nordeste, mas eu tenho acompanhado o seu trabalho pela segurança pública, certo? O senhor merece respeito de todos os nossos policiais penais, da Polícia Civil, de toda a segurança pública e o trabalho que o senhor faz, porque dependendo do senhor, a gente não estava aqui hoje. Então, senhoras e senhores, que fica o nosso apelo aqui, a gente não está pedindo favor, na verdade, porque lei... E outra coisa, só para me concluir, a gente percebe que, nesse novo governo, o governo de Zema, ele é muito legalista, gosta muito de cumprir a lei, o Partido Novo, isso é bacana. Então, que o Partido Novo, o governador, se sibilize com essa causa e cumpra a lei nessa questão da promoção por escolaridade. Muito obrigado. Obrigado, Robson, mas eu sou o seu conterrâneo também, viu, Robson? Eu também sou nordestino também. Quase ninguém sabe disso, mas eu sou baiano, né? Eu não sou, eu não sou mineiro, não. É bem na divisa lá, mas eu sou baiano. Passo a palavra, antes dos demais oradores, ao Luz, deputado e delegado Eli Grilo, para as suas considerações. Vossa Excelência tem a palavra. Seu presidente, companheiros, amigos da Polícia Penal, amigas, meu sempre-chefe, doutor Jefferson, pessoa a quem eu tenho muita consideração e respeito, não só pela pessoa que é, mas pelo conhecimento jurídico, pela dedicação à academia que ele tem. O setor acadêmico sempre foi o prato preferido do doutor Jefferson. Homem que brilhou na Polícia Militar, que brilhou na Polícia Civil e tem agora a chance de promover o mesmo brilho na Polícia Penal. Olha, presidente, colegas, deputados, eu, desde o dia da discussão e da montagem da Comissão Especial da PEC 53, que nós estamos conversando e ouvindo os pedidos para que a lei fosse cumprida com relação a essa questão da promoção por escolaridade, por cursos. E eu, se tem alguém que eu confio que sempre foi justo com as suas decisões, sempre trabalhou para que tudo fosse feito da melhor forma, não só legalista, mas justas. Porque existe um pouco de diferença entre isso tudo, foi o doutor Jefferson Botelho, que foi meu chefe, eu conheço e sei da capacidade e do interesse dele. eu gostaria de dizer aos policiais penais, meu companheiro, meu amigo Jean, parceiro, presidente do sindicato dessa turma que eu costumo dizer que não tem Nutella na Polícia Penal, viu doutor? se for Nutella morre, então lá tem que ser tudo raiz. Eu tenho muito orgulho de estar junto com vocês e dizer que nós vamos trabalhar para que não só a Polícia Penal, porque tem esse problema na Polícia Penal, tem esse problema na Polícia Civil, tem nos sócios educativos, em todas as situações o governo tem que fazer recomposição. Eu só espero que o governo que sofreu até agora para construir, reconstruir um Estado que foi pego totalmente destruído, um Estado que estava em frangalhos e o governo trabalhou a questão econômica, trabalhou a questão da economia, acertou aquilo que tinha que acertar, é claro, ainda tem problemas? Tem, mas qual a administração pública que você não tem problema? Sempre vai ter e esse é um deles. Eu digo sempre que o governador quando pegou o Estado ele casou com uma viúva e essa viúva tinha filhos e um dos principais filhos são as pessoas da segurança pública a que vocês pertencem, a que a Polícia Militar pertence, a Polícia Civil, o Sócio Educativo, o Corpo de Bombeiros e uma coisa que eu sempre ouço é o governador dizer que a Polícia, a segurança pública de Minas Gerais é a melhor do país e eu concordo com ele, a segurança pública de Minas Gerais é realmente a melhor do país, mas quem faz essa segurança pública são todos vocês e eu acho que chegou o momento do governo reconhecer esse valor da segurança pública de Minas Gerais e não só essa questão, mas também a recompensão salarial que nós precisamos ter que foi atropelada aqui nessa casa pela esquerda no dia que nós tivemos aqui o projeto do próprio governo e aquele dia nós e eu e o governo eu e o presidente dessa comissão sargento Rodrigues conversamos e sabíamos naquele momento que nós seríamos derrotados né infelizmente aconteceu o governo depois fez o veto e aí nós não tínhamos números para derrubar o veto infelizmente é isso que aconteceu mas eu tenho certeza de que o governo caminha para para considerar e para fazer com que a segurança pública de Minas Gerais a qual policiais penais estão inteiramente ligados e misturados é que algo bom nós temos que esperar agora mas eu deixo claro para vocês sempre que for necessário ir para a luta ir para a briga e eu gosto de uma boa briga mas se puder vir na paz é muito melhor gente então é isso que nós esperamos doutor Jefferson leve o meu abraço ao secretário Rogério Greco pessoa que eu também tenho muito respeito pelo conhecimento jurídico dele e vocês estão juntos não é à toa né é eu costumo dizer como dizia Chico Xavier o que Deus juntou ninguém separa os conhecimentos de vocês se uniram em prol dessa polícia penal e a gente espera cada dia que eles sejam mais valorizados eu gostaria de ter pedido um desculpas quando aqui sentei porque eu atrasei para essa reunião e pedir desculpas a todos os colegas e vocês que estão aí para me liberarem porque eu tenho que fazer uma viagem de 500 quilômetros agora e espero chegar durante o dia ainda na minha casa tá bom agradecemos as intervenções do deputado Alegrilo desejo a ele em nome aqui dos colegas da comissão de segurança pública um feliz aniversário que Deus o abençoe te ilumine te guarde e lhe dê muita saúde para que você possa desfrutá-la junto a quem você ama deputado Alegrilo parabéns Deus te abençoe presidência convida para fazer uso da palavra o senhor José Odon de Alencar filho agente sócio educativo agora nós corrigimos bom dia senhor deputado sargento Rodrigues aqui um cumprimento a todos da mesa meu nome é José Alencar sou agente de segurança sócio-educativo do concurso de 2013 eu particularmente ainda não entrei com o meu pedido de promoção por escolaridade por dentro do meu entendimento tá esperando a quinta avaliação positiva pra poder tá fazendo pedido administrativo mas vem acompanhando ao longo desses quase cinco anos não só essa luta como muitas outras lutas sargento que parece que seria cômico se não fosse trágico que qualquer vitória que nós do serviço público principalmente da segurança pública almejamos ter se não for brigando se não for lutando principalmente usando da boa vontade dos senhores deputados aqui da Assembleia Legislativa que estão sempre nos apoiando o poder executivo nunca está disponível a reconhecer de fato as suas obrigações legais e cumprir de maneira tranquila e serena com os direitos que nós servidores temos e que a lei nos garante no serviço público o que sempre se espera e se deseja é que tenhamos um bom servidor qualificado preparado para desenvolver o seu papel o seu desempenho e que possa trazer de volta para a sociedade dos impostos que são pagos um serviço de qualidade um serviço onde o cidadão sinta-se realmente bem atendido e que esse servidor seja bem preparado e que o Estado sempre nos cobra em todas as nossas avaliações que nós nos preparemos que nós estejamos aptos a desenvolver bem as nossas funções que nós possamos buscar crescimento na área de estudos enfim a cobrança ela existe diária mas a cobrança ela existe sem que haja uma contrapartida por parte do Estado por parte do governo e nós nos preparamos nós investimos porque nunca é gasto é sempre um investimento nós investimos no nosso bolso através de cursos de qualificação eu sou formado em direito formado em sociologia pós-graduação em direito penal e processo penal em ciências criminais e no entanto o Estado não faz reconhecimento dessas qualificações principalmente no meu caso qualificações que dizem muito com a área com o papel que eu desempenho segurança pública enfim um pequeno conhecedor da área de direito e o Estado a gente tem que estar provocando e muitas das vezes quando a gente provoca mesmo assim o Estado não age eu tenho um respeito muito grande como eu venho sou bacharel em direito pós-graduado em direito eu tenho uma admiração muito grande pelo doutor Rogério Greco sempre para mim na área de direito considerei e considero como mestre acredito e não só eu como a grande maioria dos servidores da segurança pública temos uma esperança e um credo muito grande no trabalho que ele está desenvolvendo e possa vir desenvolver pelas nossas carreiras dentro da segurança pública mas só fazendo aqui uma pequena correção ao meu companheiro do Rio Grande do Norte do qual eu também sou nordestino sou originário do Ceará eu tenho o hábito de que sempre que possível e quase que diariamente eu faço isso acompanhar o Diário Oficial e até hoje eu não me recordo nenhuma promoção por escolaridade no Diário Oficial que tenha sido feita sem que seja através de mandado judicial então isso não é ser um executivo cumpridor da lei pelo contrário ele é obrigado por decisão judicial a cumprir a lei e mesmo assim temos diversos colegas que ganham no âmbito judicial e que mesmo assim o Estado não cumpre é aquele famoso caso que a gente conversa no dia a dia o Estado ele se sente tão grande tão onipotente que ele se julga no direito inclusive de desafiar uma decisão de um outro poder que é autônomo e independente para definir o que o executivo deve fazer quando não faz e mesmo assim o Estado não cumpre quantas já foram as vezes Sargento Rodrigo e eu cito aqui como o último e grande exemplo foi a nossa luta pelo porto de arma que o executivo simplesmente falou que não ia cumprir e não cumpriu agora que a gente está tentando reverter essa situação junto a essa nova secretaria junto a esse novo governo mas que mesmo assim foi uma luta muito grande e que eu não diria como mérito ou crédito do atual governador mas sim do atual secretário que teve uma diferenciação muito grande em relação a isso e a nossa luta em relação a essa questão é uma luta tão simples simplesmente cumprir o que a legislação determina é simplesmente colocar o servidor com ânimo de trabalhar e com boa vontade de servir a sociedade assim como o Estado deseja que é de dar de volta para a sociedade um servidor preparado um servidor qualificado um servidor que responda à altura aquilo que a sociedade espera mas precisamos da contrapartida do Estado precisamos que o Estado faça cortes nas áreas que realmente são necessárias fazer como por exemplo benefícios de tantos que recebem aí em detrimento daquele que verdadeiramente trabalha que é o servidor público que está na ponta que está dentro do presídio está dentro do sistema socioeducativo está dentro da escola enquanto alguns marajás não tem absolutamente nada dos seus cortes pelo contrário a gente vê só cada vez mais a despesa do executivo com despesas supérfluas crescendo então a coisa ela é desproporcional sempre em desfavor daqueles que verdadeiramente trabalham que verdadeiramente defendem o Estado vessem a camisa do trabalho que executam e que querem a qualquer custo levar de volta para a sociedade um trabalho digno um trabalho qualificado e o respeito pela profissão que nós exercemos muito obrigado agradecemos senhor José Odon de Alencar Filho convidamos o senhor Edivaldo Machado policial penal bom dia a todos eu quero primeiramente agradecer o sargento Rodrigues pelo espaço pelo apoio que tem dado a segurança pública em especial os policiais penais tanto nessa demanda quanto em outras demandas o qual ele esteve à frente em nome do qual eu quero cumprimentar toda a mesa também doutor Jefferson Botelho muito obrigado pela pela sua presença doutor Jefferson Botelho eu tive o privilégio de ombriar com ele na gloriosa polícia militar não sei se ele está lembrado em Telflotone no 19º batalhão é um prazer revê-lo eu sou policial penal concurso de 2012 eu tenho uma demanda judicial a qual eu entrei com a ação no final de 2019 dezembro de 2019 ganhei em primeira instância o estado recorreu e a turma recursal entendeu que a ação deve ser devolvida para o estado para que o estado faça a reanálise então assim a gente infelizmente são essas injustiças que são cometidas né cada juiz tem um entendimento o estado não reconhece pela via pela via administrativa e os servidores são obrigados a acionar a justiça e muitas vezes essas ações chegam na justiça e cada juiz tem um entendimento uns tem um entendimento da forma que que teve com relação a minha ação né então assim cada juiz como diz cada juiz tem a sua cabeça né cada juiz pensa de uma forma cada juiz entende de uma forma e e essas injustiças elas precisam ser reparadas pelo estado eu recebo várias reclamações de vários servidores de vários cantos do estado de minas gerais a gente exerce uma certa liderança e muitos servidores acabam procurando a gente mandando mensagens no privado e o que me chamou atenção é a mensagem de um servidor ele é de barbacena que eu quero preservar o seu nome ele é de barbacena e ele é do concurso de 2005 ele entrou com ação na justiça ele efetivou em 2007 entrou com ação na justiça e perdeu em todas as instâncias ação e ele reclama o seguinte que muitas vezes servidores que entraram no concurso de 2013 2012 acabam ganhando no justiça muito mais recente do que ele e acabam ganhando no justiça subindo de nível indo para o nível 3 nível 4 e as pessoas mais antigas acabam ficando para trás então é pensando nessa situação é que a gente acaba chegando à conclusão de que se o Estado reconhecer pela via administrativa o direito do servidor o direito pela promoção aquilo que está estipulado pela lei vai acabar fazendo uma reparação dessas injustiças que ocorrem com relação aos servidores então é por isso que a gente está aqui para pedir a CEPLAG a CJUSP que venha a intervir para que a gente possa para que os servidores venham realmente ganhar essa promoção pela via administrativa para que venha a ser reparado essas injustiças que vêm ocorrendo com relação aos servidores e outro aspecto é que o servidor ele estará mais motivado ele vai trabalhar com mais satisfação vai elevar o seu autoestima então são essas vantagens que vão estar realmente acontecendo na nossa carreira se o Estado reconhecer os nossos direitos pela via administrativa agradeço a todos e agradeço pela oportunidade obrigado Edivaldo Machado convidamos José Souza Meireles a partir daí nós iremos ouvir os sindicatos e associações ok bom dia a todos cumprimento primeiro a representante da CEPLAG Helga Beatriz é prazer conhecê-la quero dizer que essa participação aqui é muito importante principalmente você mulher a única mulher que está aí na bancada também o sargento Rodrigues muito obrigado se não fosse ele sempre atencioso nós não estaríamos aqui doutor Jefferson Botelho tive a honra de trabalhar com ele lá em governador Valadares né doutor Jefferson coração muito bom reconhecedor garanto que se tivesse uma caneta que a caneta dele fosse uma caneta tipo a do governador nós nem estaríamos aqui porque é um homem que honra a palavra um homem que entende um homem que ralou igual nós ralamos como o sargento Rodrigues falou que passou pela polícia militar polícia civil e agora está aqui na nossa secretaria nos representando eu sou de governador Valadares meu nome é José Meirelles não mais conhecido como Meirelles sou do oitava rispe quero mandar um abraço lá para toda oitava rispe para o meu presídio do governador Valadares e para todos os policiais penais também da oitava rispe para a minha equipe C que é a melhor equipe do presídio cada um depende e defende a sua pátria quero dizer também que nós ficamos muito tristes nós ficamos o sistema adoeceu depois que nós perdemos tantos profissionais para esse coronavírus são mais de 30 profissionais como a colega aqui a Amanda falou que perdeu uma colega de muito trabalho uma colega experiente profissional da mesma forma nós perdemos muitos colegas para o coronavírus eu queria pedir ao doutor Jefferson que representa o estado a secretaria para não deixar doutor Jefferson esses familiares desses grandes profissionais que deram a vida pelo sistema desamparados eu não sei como que funciona hoje a questão da a questão dos salários deles se 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 a família continua sendo beneficiada porque deixou filhos deixou mulheres grávidas deixou famílias tem vários colegas meus principalmente se eu tivesse aqui o Chasmil era um sempre um profissional sempre estava correndo atrás principalmente para a polícia penal ele sempre foi em Brasília com a gente fica até emocionado de falar o Álvaro também que trabalhou com a gente e todos os outros profissionais que passaram por aqui só para somar só para ajudar a carregar essa polícia penal que antes era a gente pertenciar nós entramos em 2004 lutamos pela polícia penal fomos várias vezes em Brasília perdemos colegas nossos dessa trajetória daqui para Brasília e de Brasília para cá então peço a Deus para que Deus possa confortar e dar um um bom lugar para eles que eles não merecem a questão do adicional para escolaridade não vou nem muito adentrar nesse 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 direito porque já de falar é direito nós já temos esse direito desde da da lei 14.640 14.690 e 95 14.690 já está lá nosso direito e também no próprio no próprio portal do servidor já está lá as promoções da regra especial e da regra geral da regra especial é é é os os custos que o estado ele que a secretaria exige para a gente passar passar para a letra passar para o número para o número 4 né então acho que a gente o que tem que fazer mesmo é a secretaria começar a pagar não tem essa questão de 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 não pagar porque se for olhar a justiça se for olhar as ações que estão na justiça os juízes os juízes estão concedendo e a gente diretamente vê no diário oficial é lá a publicação de adicional para escolaridade mas na via judicial como o próprio secretário Rogério Greco falou na live dele que o estado reconhece que ele ia uma forma um mecanismo sentar aí com a com a representação da CEPLAG para ver que a gente já poderia receber essa esse adicional para escolaridade sem precisar de impetrações ou justiça né é sábio Rodrigues eu sempre desde 2004 eu sempre acompanho eu admiro nós admiramos como com membros da segurança pública nós queremos ser também como a polícia militar os melhores os melhores policiais penais do Brasil porque a polícia militar é a melhor polícia militar do Brasil mas foi a partir de 1997 começou ali com o sábio Rodrigues e com o Cabo Júlio e fez aquele grande movimento e dali pra cá a polícia militar mudou totalmente da mesma forma nós precisamos só que nós precisamos de estrutura acautelamento de armas temos que conseguir os outros não conseguem e também as remoções doutor Jefferson tem remoções aí que é totalmente humanitárias tem pessoas que fazem pedido pessoas com famílias doentes a pessoa está tomando remédio controlado precisa estar perto dos seus familiares e no entanto o departamento jurídico da secretaria ele revoga ele indefere o pedido então eu queria pedir pro senhor como representante da secretaria como secretário adjunto pra poder dar uma olhada nessa questão também das remoções são de causas humanitárias é tudo agradeço a todos e um ótimo dia muito obrigado agradecemos o senhor José Souza Meirelles convidamos o senhor Jemerson Souza Dias se encontra não tá bom Alex Batista Gomes presidente do sindicato servidores públicos do sistema sócio-educativo estado de Minas Gerais o senhor tem a palavra bom dia a todos eu vou fazer um relato aqui que é um relato pessoal sobre a promoção por escolaridade eu entrei em 2010 eu tomei posse em 2015 eu fiz o meu pedido de promoção por escolaridade ele foi negado nesse mesmo modelo que o sargento Rodrigues mostrou é só copiar e colar a única coisa que eles fazem é copiar e colar não mudou nada continua a mesma coisa aí eu pedi no final de 2015 em 2016 eu entrei na justiça ganhei na primeira instância ganhei na junta recursal e vai pra AGE toda vez que é pra mandar concluir pra ser pago pra ser publicado a AGE entra com recurso pedindo de lação de prazo isso já vai pra seis anos que meu processo tá assim só pedindo de lação de prazo de lação de prazo o que causa estranheza é que 90% dos servidores agentes de segurança socioeducativo que trabalham na cidade administrativa todos eles foram entraram na justiça e foram aprovados de primeira não teve nenhum recurso a AGE não recorreu pra nada e tem uns que já tá indo pro nível 5 já que tá sendo publicado isso aqui a gente não consegue entender porque quem tá lá em cima o processo não teve recurso foi direto conseguiu promoção de escolaridade tem gente que tá entrando agora que consegue e no meu caso específico já vai pra fez seis anos em março e não tomou a AGE não tomou nenhum posicionamento só fica pedindo de lação de prazo de lação de prazo e não conclui o a SEJUSP ou quem é que seja não tomou providência quanto a isso é meio de causar estranheza mesmo porque é previsto já tem lei ou tem graduação tem pós-graduação em práticas sócio-educativas tudo o que necessita pra me ter receber a promoção eu não recebi até hoje é isso que causa estranheza nós conversamos com o secretário na live ele falou que ia tentar resolver esse problema de forma administrativa e a gente espera que daqui saia uma solução na audiência pública passada a AGE falou que emitia parecer favorável ao servidor e nesse caso porque que até hoje a AGE está vendo a repercussão geral que está dando que todos os servidores estão ganhando ela não fez um parecer orientando a SEJUSP a pagar a promoção de escolaridade é isso que eu tinha deputado agradecemos senhor Alex nós vamos solicitar através de requerimento um pedido de informações para que a SEJUSP nos informe quantas promoções ocorreram nos últimos cinco anos de qual nível para qual nível com o objeto desse debate ou seja com a questão da escolaridade assim nós teremos condições de contrapor porque se realmente alguns são promovidos e outros não só que a gente vai aguardar a resposta por escrito porque assim a gente tem como confrontar as informações Jean Carlos Ottoni Rocha presidente do sindicato dos agentes de segurança penitenciária do estado quero cumprimentar aqui o sargento Rodrigues parabenizá-lo por essa iniciativa de trazer essa casa um debate tão importante quanto esse que vem dentro da necessidade da segurança pública aonde nós estamos aí mantendo a ordem a paz quero parabenizar aqui também doutor Jefferson Botelho tem nos atendido ali na cidade administrativa quase 18 horas no final da noite levamos demandas ali para ele sobre o atestado ele como um penalista como um jurista ele encaminhou ali nós fomos muito bem atendidos que aquela situação do atestado médico ela feria também a nossa alma mas o senhor juntamente com o corpo da Sejuspe atendeu aquela demanda nós sabemos que esse governo a qual o senhor assumiu está resolvendo o problema é uma máquina de resolver muitos problemas e mediante as demandas que nós temos levado como sindicato o senhor tem nos atendido quero também aqui cumprimentar doutora Helga que nos atendeu ali também quando nós fomos ali com toda empatia simpatia para resolver também todas essas demandas e o sindicato da polícia penal está aqui também buscando discutir porque a discussão dentro da democracia ela é importante Jesus ele disse que bem aventurado aqueles que tem sede de justiça porque eles serão fartos justiça essa que esta casa hoje está cobrando para que os policiais penais policiais sócio-educativo aqueles que estão na ponta da lança que estão mantendo a ordem a paz nas 189 unidades prisionais do estado de Minas Gerais eles possam também se sentir vendo que esse direito da escolaridade foi atendido como disse aqui o sargento Rodrigues no início a lei que cria a carreira do agente penitenciário da polícia penal hoje ela traz certos requisitos para que o policial ele pudesse conquistar esse direito de escolaridade eu agradeço a Deus porque eu sou formado em serviço social também sou formado em teologia estou no sétimo período de direito e eu conquistei Deus me abençoou que no meu caso eu consegui o direito à escolaridade e saí ali do nível 1 e fui para o nível 4 sem nenhum problema mas tudo isso foi mediante a justiça porque quando foi dito aqui por alguns colegas que nós temos todos os requisitos que você chega ali no RH ou na cidade administrativa para você solicitar aí eles vêm e dão uma negativa falando que o prazo o tempo o decreto ele está sucubindo esse tempo mas sabemos que essa trava desse lapso temporal ela foi julgada pela demanda pelo IRDR e teve um entendimento que não se precisa mais disso então o policial penal os irmãos o sócio educativo o que acontece quando leva esse tempo de ir para a justiça no lugar de resolver administrativamente como eu todo dia eu entrava para consultar o processo então isso traz situações de absenteísmo psicológico na cabeça do policial penal na cabeça dos irmãos do sócio educativo então o sindicato juntamente com todos os companheiros estamos aqui pedindo uma atenção para que a SEJUSP para que o secretário como ele disse na live ele possa chegar a um consenso de estar pacificando essa situação porque esse lapso temporal ele caiu outra coisa também eu ganhei como serviço social mas só que existe colegas que entram na justiça e ele perde com serviço social o Estado ele pode resolver isso porque essa demanda cabe ao poder executivo então o Estado ele pode criar um mecanismo para que como eu ganhei com o mesmo curso outro não venha perder então isso também vem acontecendo pessoas ganham com direito outras pessoas perdem então nós pedimos ao secretário para analisar essa situação para que isso também não venha ocorrer com essa situação da escolaridade então o sindicato da polícia penal vamos ser bem breve tem muita coisa aqui que a gente poderia falar vem aqui pedindo que seja resolvido de forma administrativamente para que esse absenteísmo para que essa situação dos policiais penais que estão na ponta da lança que estão ali sofrendo que estão lidando a sua vida que estão ali hoje por exemplo nós somos mais de 90% formados as pessoas estão se graduando porque viram a necessidade e essa formação que está acontecendo na polícia penal ela se respinga lá na ponta da lança lá na humanização porque se você tem mais pessoas formadas se você tem mais pessoas que estão estudando até a situação das visitas que vão ali nos presídios também dos presos ganharão com isso porque o estudo ele vem para crescer ele vem para se tornar pessoa mais inteligente então o sindicato da polícia penal está aqui buscando junto ao secretário junto a doutora Elba junto a Sejusp que nos dá que nos dá esse direito e porque nós sabemos que a lei que cria a carreira ela nos dá esse direito esse decreto que foi lançado com esse lápis temporal ele foi julgado e essa trava ela caiu então o que está o que está acontecendo que não se pode resolver essa situação e olhando também eu queria fazer aqui uma outra situação nós vamos entregar também ao sargento Rodrigues um requerimento para que abra uma pauta de discussão sobre o 1466 que nós estamos trabalhando aí mais de 200 horas mensais então nós estaremos entregando o sargento Rodrigues também esse requerimento para que depois ele possa estar nos ajudando aí nessa situação aí do 1466 um grande abraço do sindicato da polícia penal obrigado Jean Antony essas 200 horas aí eu estou surpreso o sindicato era para ter nos acionado com uma brevidade nós temos uma minimamente uma legislação que rege eu queria doutor Jefferson deixar isso aqui consignado ao senhor e à doutora Elga que eu levei 10 anos para aprovar alguma lei para definir a carga horária dos policiais e bombeiros militares a lei complementar 127 lá também na caserna tinha-se esse hábito de se escalar o policial militar e o bombeiro militar o quanto era desejado por quem comandava nós não podemos permitir que o diretor escale o policial penal ou o sócio educativo o tanto que ele deseja porque ele também é servidor público e ele também tem que cumprir os princípios da lei um segundo convidamos para fazê-los a palavra a senhora Juliana Peito Martins Gonçalves a senhora tem a palavra oi 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 tá bom bom dia vou aproveitar para agradecer o convite para participar aqui enquanto sindic públicos e enquanto analista também da Sejusp vou falar um pouco do meu relato que acaba sendo pessoal também como o Alex falou em relação à promoção em 2015 porque até até para a gente evitar também ganhar tempo para não discutir o óbvio né porque a gente sabe que o decreto eu acho que mais sim tá bom é fere o princípio da legalidade da isonomia né porque cria é dá oportunidade a uns e não dá oportunidade nenhuma a outros que entraram depois de 2007 que entrou depois de 2007 não pode pedir administrativamente a promoção por escolaridade porque desde 2012 o que rege na secretaria é o ctrl c ctrl v porque desde os outros governos a resposta é a mesma desde 2012 a gente tem requerimento de 2012 de 2013 de 2015 e de 2019 com as mesmas respostas acho que depois do IRDR é que as respostas começaram a mudar um pouco porque começaram a se embasar no IRDR e a doutora Helga pode falar né eu acredito que muito mais que isso o que acontece hoje ao invés de funcionar como um instrumento que motive o aprimoramento do servidor né na secretaria o que acontece é o inverso porque a gente faz um investimento temporal muitas vezes um investimento financeiro né porque a gente arca com com custos né de curso de capacitação e depois pra poder fazer jus aquilo que prevê a lei a gente ainda tem que arcar com custos de advogado porque é só pela via judicial não tem outro meio e aí é onde eu entro com o meu relato pessoal que em 2015 eu fiz o pedido e assim voltando mais ainda por mais incrível que pareça eu fiz uma especialização que foi oferecida pela secretaria na época de defesa social em parceria com a PUC então a minha especialização eu fiz pela secretaria assim que terminou a gente fez o requerimento né pra poder fazer o uso fazer jus dessa promoção de escolaridade que foi oferecida pela secretaria foi negada é que foi as práticas socioeducativas foi negada administrativamente com o respaldo do decreto segundo o decreto a gente não podia fazer eu entrei na justiça e assim eu e mais três colegas acredito que não esteja enganada fomos um dos primeiros inclusive a começar com essa questão do processo na justiça com a questão da promoção de escolaridade porque eu sou do concurso de 2008 então a gente tem mais tempo e aí passamos assim na portinha pra poder passar pelo IRDR porque acho que em 2017 não é o IRDR acho que já é de 2017 em 2017 o judiciário começa a a fazer o uso do do IRDR pra não terminar os processos e obviamente quem entrou primeiro teve as promoções concedidas porque é claro que a gente sabe que o judiciário também não vai quebrar o estado né porque a avalanche de processo que teve depois porque as pessoas foram terminando o estágio probatório e foram fazendo as o aprimoramento concurso e com capacitação e aí os juízes também não não tem um compromisso né e então de certa forma devolvendo pro estado o que é dele que é responder pra gente afinal de contas pra que que serve a lei se é o decreto que vai prevalecer obrigado gente muito obrigado vamos eu acho que agora todos já foram devidamente peraí autotenente Josué Aos de Aragão diretor da associação central única dos militares de minas gerais acume tenente Aragão o gentileço primeiramente bom dia a todos doutora Elva doutor Jefferson ao nosso presidente que a gente acompanha a comissão de segurança pública sabe do excelente trabalho acompanhamos também doutor Jefferson junto com o deputado Rogério Greco o excelente trabalho que vocês estão fazendo junto aos policiais penais aos sócios educativos a cumi hoje tem diversos sócios e como vieram aqui presença aqui nós ouvimos palavras ali do nosso sócio educativo dos nossos policiais penais já tem vários anos que nós ouvimos essas demandas então nós temos diversas ações diversas ações judiciais que nós encaminhamos para a justiça através desses policiais penais desses sócios educativos que nos procuraram que infelizmente foram ao administrativo e tiveram a negativa como é orientado a eles nós dependemos da negativa do estado para que fosse feito o processo judicial diante dessa situação que a gente está vivendo com eles hoje a gente tem certeza doutora Elva a gente tem certeza que está sendo levado isso aí nós temos certeza doutor Jefferson que juntamente lá na Sejus vocês farão um excelente trabalho e trarão uma resposta magnífica para esses nossos policiais penais porque a promoção deles a mudança de nível para eles dignifica e dá uma motivação a mais para que eles possam trabalhar com segurança porque com o que eles mexem hoje o serviço deles é muito pesado é um fardo grande que eles têm o prazer de estar ali trabalhando mas que eles precisam dessa motivação e nós lá da central única estamos aqui para externar um grande abraço ao Sejus ao secretário ao senhor e temos certeza que nós seremos atendidos mais nessa demanda muito obrigado a todos e um bom dia agradecemos ao tenente Aragão doutor Jefferson o senhor fará uso primeiro ou não passamos a palavra ao doutor Jefferson Botelho Pereira secretário adjunto que neste ato representa o doutor Rogério Greco secretário da Secretaria de Estado de Justiça de Segurança Pública o senhor tem a palavra Bom dia senhoras e senhores inicialmente eu gostaria de agradecer no convite para estar presente nesse evento tão importante ao nosso sargento Rodrigues deputado estadual que a Bahia nos emprestou sargento Medeiros Neto Nova Lídice no extremo sul da Bahia é bem próximo lá da minha querida Teóflotone viu Amanda bem perto lá de Teóflotone então gostaria de cumprimentar o sargento Rodrigues o João Leite que esteve aqui mais cedo o Mauro Tramontes que está também virtualmente o Bruno Engler o Dalmo Ribeiro o deputado Eli Grilo a deputada Sheila gostaria de cumprimentar a todos os colegas que usaram a tribuna e aí nominalmente eu me refiro a Aline o Renato a Amanda o Wilson o Robson o José de Alencar filho do sócio educativo colega Divaldo Machado da minha querida Teóflotone tem te acompanhado também nas redes sociais parabéns pelo trabalho colega José Souza de Governador Valadares Valadares que é uma história de vida é difícil contar a biografia nossa sem contar a nossa participação na cidade Governador Valadares acerca das remoções que você colocou a gente está trabalhando já um edital de remoção em razão do concurso do edital do concurso que foi publicado agora para 2.420 vagas concomitantemente a gente vai trabalhar a questão do edital de remoção com critérios justos objetivos para atender a demanda do colega que está lá em Turama está lá em Medina está lá em Araçuaí lá na cidade de Jacinto ok vamos trabalhar essa questão toda para a gente atender de forma equânime o nosso o nosso capital social cumprimento também o colega Alex o Jean está sempre lá na secretaria a Juliana e também o tenente Aragão bom conforme já foi dito aqui eu costumo dizer que eu sou filho de três mães a minha primeira mãe foi a polícia militar em 85 quando na época da rede abalcatização do país naquela efervescência política o jovem Jefferson Botelho de 18 anos e 15 dias de idade ingressava no serviço público na nossa valiosa polícia militar quem hoje eu gostaria de parabenizar o soldado os passos desses heróis são faróis que segurança nos dão e razão nós seguiremos e cada vez mais pasqueremos em Minas Gerais hoje é dia do soldado eu gostaria pedir vênia para desejar a todos os soldados e nós todos somos soldados porque soldado é aquele que cuida que trabalha na polícia e quem trabalha na polícia trabalha na administração da cidade e nós trabalhamos na administração da cidade essa é a acepção da palavra bom a minha segunda mãe foi o sistema prisional durante quatro meses quando eu trabalhei na guarita 6 do centro de reeducação de Teoflotone na penitenciária de Teoflotone dividindo as minhas angústias com as mariposas lá do vale do Mucuri nas madrugadas de serviço de turno lá na penitenciária quando a polícia militar fazia a segurança externa do sistema prisional e eu arrisco a dizer que nesse plenário 95% das pessoas que aqui estão não haviam ainda nascido naquela época e a minha terceira mãe foi a polícia civil nos idos de 97 quando ingressei para a polícia civil e fui trabalhar em Teoflotone depois no vale de Jequitinhonha no médio Jequitinhonha lá na cidade de Novo Cruzeiro depois como regional de governador Valadares depois chefe de departamento aqui na região metropolitana em Contagem depois superintendente hoje com muita honra nós estamos trabalhando na Secretaria de Justiça e Segurança Pública bom se eu for utilizar o termo Secretaria de Justiça nós trabalhamos para fazer Justiça quando aluno da faculdade a gente estudava na doutrina que não existem palavras inúteis postas na lei a lei ela não pode ser uma mera peça decorativa a lei ela tem que ter eficácia minha colega Ana Ana Clara minha colega Ana Luiz então se nós trabalhamos no setor de Justiça na Secretaria de Justiça o nosso primeiro compromisso Francino Júnior que está começando direito agora é com a Justiça e essa Justiça ela começa interna corpores cuidando do nosso principal cliente que é o nosso capital social então isso é uma cláusula irrevogável irrenunciável ok para contextualizar o nosso momento de hoje eu quero falar um pouquinho não quero tomar muito tempo dos senhores minha doutora Helga acerca do conceito de administração pública eu vou falar só três conceitos para depois eu colocar a principal finalidade nossa aqui neste plenário o primeiro conceito de administração pública é um conceito formal sobre o ponto de vista formal administração pública é um conjunto de órgãos formados para a consecução dos objetivos de estado tranquilo no segundo conceito nós temos um conceito material aí vamos trazer como conjunto de funções criadas para o exercício do serviço público em benefício da coletividade mas o terceiro conceito para mim é o mais importante um conceito operacional administração pública é o desenvolvimento perene sistemático legal e legítimo para a consecução dos serviços próprios do estado ou por ele assumido bom não existe desempenho técnico sistemático formal e legítimo se nós não temos uma mão de obra qualificada e essa mão de obra qualificada para garantir o princípio da eficiência para a sociedade outra não é senão a capacitação do nosso pessoal e a escolaridade ela é excepcional porque também o esforço de cada um é excepcional então quando Amanda sai de casa depois do serviço entra numa sala de aula e vai fazer gestão pública ela está se qualificando quando Jefferson Botelho sai daqui vai lá para o norte da Espanha estudar combate à corrupção antiterrorismo combate o crime organizado ele quer qualificar para que ele possa chegar numa reunião tão importante tão seleta e discutir esses temas transversais e transcendentais então veja bem ontem mesmo viajando com o nosso professor Rogério Greco Amanda lá para a Diamantina no carro eu falava para ele sobre a nossa participação nessa reunião e ele já demonstrava a preocupação com essa situação porque a qualificação ela é muito importante evidentemente que a gente tem todo o aparato legal hoje nós temos uma orientação bem recente da CEPLAG que é a orientação número 2 do dia 8 de julho de 2021 dizendo acerca dos procedimentos que deverão ser tomados e demonstrando de forma cabal os pressupostos que serão observados está lá em 4.2 da resolução de A a I parece que é isso se o meu HD estiver funcionando bem eu estava muito cansado ontem eu fui para Diamantina depois fui lá para Curvelo depois fui lá para Barbacena o colega aqui citou lá um exemplo de um colega lá de Barbacena e cheguei aqui já muito tarde para essa reunião então se nós queremos hipotecar o apoio à categoria achamos sim uma reivindicação justa é evidentemente que a gente tem que fomentar o desenvolvimento da educação porque a educação ela transforma uma sociedade é através da educação que nós vamos prestar serviço público de qualidade respeitar o nosso contribuinte que antigamente era chamado de cidadão hoje vai além disso o nosso destinatário hoje é um cliente nós trabalhamos numa empresa numa administração pública gerencial com um rigoroso controle a priori e a posteriori então hoje a gente trabalha evidentemente com essa lei 15.464 essa lei ela trata de diversos assuntos de tributação fiscalização arrecadação e lá no artigo 19 ela coloca um tipo legal uma normativa falando a respeito dessa promoção dessa promoção vertical dessa promoção vertical quando ela esconde ela trata de diversos assuntos e ela esconde dentro do artigo 19 professor Rodrigues uma temática tratando de promoção isso nós chamamos de tipo normativo de escondirijo é uma norma que trata de diversos assuntos assuntos penais e daqui a pouco ela esconde num determinado dispositivo tupi elmo nega aragão é isso mesmo não é eu estou afinado não é eu estou afinado aqui estou em sintonia da prep maré maré gato é ok então assim não sei se foi uma boa redação da norma na época tá mas ainda que não tenha sido uma construção eficiente da norma na época do legislador mais uma vez eu repito a lei não é mera peça decorativa a lei ela tem que ter eficácia e mais que isso eficácia normativa então hoje a nossa sejuspe Aline nós trabalhamos com as diretrizes da CEPLAG através dessa orientação para para deferir ou não os requerimentos então a gente espera mesmo com o nosso secretário Rogério Greco já firmou esse compromisso com os senhores nas redes sociais e ontem também durante a viagem de Amantina ele promete evitar os esforços para a gente continuar nessa crescente na polícia penal a gente está assim crescendo dia após dia vencendo etapas com muita certeza naquilo que nós queremos a melhor polícia penal do Brasil é o que se espera então eu não gostaria muito de tomar o tempo dos senhores muito obrigado pelo apoio nós estamos sempre à disposição dos senhores lá na minha sala apoiando as grandes iniciativas da polícia penal porque a polícia penal faz parte de uma engrenagem não existe justiça sem uma boa pretensão executória estatal eu já disse mais de uma vez mais de uma vez que nessa corrente um dos elos mais importantes é a polícia penal sabemos que o cidadão hoje pode cumprir 40 anos de prisão a nova redação do artigo 75 do código penal e durante todo esse tempo não é fácil trabalhar lá na Nelson Gria Seresco e Gamileira lá no presídio de Itaúna você está trabalhando está todo mundo filmando os prédios lá no presídio central de Barbacena cheio de escadarias então assim nós estamos à disposição dos senhores lá para assegurar direitos assegurar direitos então essa basicamente a nossa filosofia de trabalho enquanto agente público e assessor do nosso secretário o doutor Rogério Greco então eu desejo a todos um bom dia agradecer mais uma vez esta comissão esta é a quarta vez que eu participo sempre trazendo temas importantes a primeira foi a questão da vacinação que nós conseguimos trabalhar a temática da nota técnico 297 do Ministério da Saúde depois em comum acordo com a Secretaria de Estado de Saúde aqui de Minas Gerais depois veio a questão da defesa preliminar de inquéritos de procedimentos dando eficácia ao artigo 14 a linha A da lei 13.964 o pacote anticrime que assegura essa defesa preliminar preferencialmente feita pela Defensoria Pública e aqui nós estivemos também participando desse ciclo de discussão importante para o nosso pessoal então se nós queremos uma sociedade livre da violência nós temos que ter agentes públicos capazes de garantir com eficiência e eficácia segurança pública com qualidade muito obrigado muito obrigado e bom dia a todos e a todas a presença a presença E não é fácil você fazer esse equilíbrio de ter que acompanhar lá e aqui ao mesmo tempo, durante uma audiência pública. Infelizmente, o presidente, quando chamou a pauta, coincidiu com a nossa audiência pública. Passo a palavra à doutora Elka. Oi, pessoal. Bom dia. Cumprimento à mesa o deputado Sargento Rodrigues, presente. Cumprimento aos deputados que estão participando de forma remota. Cumprimento o doutor Jefferson, representante da Sejusp, assim como a equipe da própria Sejusp, que está aqui e lida diariamente com os requerimentos que vocês enviam para a gestão de pessoas. Eu me sinto muito à vontade aqui nessa tribuna, porque, pela minha função, como assessora-chefe de relações sindicais, eu conheço muito de vocês, e vocês já tiveram comigo em várias oportunidades, e, portanto, a gente já conseguiu conversar, alinhar, acertar vários procedimentos que dependiam de um fluxo técnico mais ágil, um fluxo técnico viável, e tudo aquilo que foi possível ser negociado, costurado, nós temos aí um histórico de algumas pautas de sucesso. também agradeço a oportunidade de poder esclarecer essa questão do adicional, dessa regra excepcional, de adicional por escolaridade, dessa promoção por escolaridade adicional, corrigindo, justamente porque fico satisfeita e penso que o pessoal do RH da Sejusp e o pessoal da CEPLAG também está satisfeito com o entendimento que vocês têm da importância em relação à melhoria da educação, da formação, e do entendimento que vocês têm também já de todos os critérios necessários, todos os requisitos necessários, para poder fazer esse acesso à promoção, seja regra geral, ou seja, nessa regra excepcional da escolaridade. Nessa oportunidade, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho do histórico, de como que isso foi concebido, isso remonta carreiras que foram reestruturadas em 2005 e em 2006, e antes dessa data, não havia previsão dessa promoção por escolaridade. Então, todos os servidores que ingressaram anterior a 2005, não tinham essa previsão. Embora em 1994 já existia essa importância em relação à escolaridade, não, efetivamente, não havia nenhum movimento para a concessão dessa promoção. Então, quando houve a reestruturação das carreiras em 2005 e 2006, os servidores que já estavam em efetivo exercício, eles não tinham essa possibilidade de comprovar a escolaridade para acessar, ter uma aceleração no acesso aos níveis. Então, foi possível, a partir dessa lei que está, das carreiras e do decreto, fazer essa aceleração. Então, assim, essa promoção por escolaridade, ela alcança esses servidores que tiveram a sua vida funcional reestruturada, a sua carreira reestruturada nessa legislação na carreira de 2005 e 2006. E aí, nós temos aí todos os pré-requisitos que precisam ser cumpridos para que isso ocorra. E a própria lei faz a previsão que a regulamentação, ela vem pelo decreto. Então, o decreto ali, ele vai falar quais são os requisitos pontualmente para que isso possa ser feito. Eu acho importante também que vocês saibam que todos os processos que são deferidos, eles têm a continuidade. Nós tivemos até aqui o depoimento de um colega aqui de vocês, que diz que vê nos jornais as promoções serem publicadas. Então, a partir do momento que existe essa análise técnica e o cumprimento dos requisitos, não existe nenhuma limitação por parte do Estado em poder fazer a publicação e o pagamento dessas promoções. Então, assim, eu queria trazer esse pouquinho desse histórico para especificar no tempo qual foi a motivação, qual foi a origem dessa promoção por escolaridade adicional como uma regra excepcional, né? Que foi justamente da possibilidade para que quando esse servidor que já estava em efetivo exercício, em carreiras, antes da reestruturação que ocorreu em 2005 e 2006, eles pudessem ter essa aceleração na evolução da carreira. É sabido que o mundo do trabalho mudou, nós constantemente temos que nos aperfeiçoar, temos que melhorar a nossa percepção, o nosso desempenho em relação às nossas funções. Qualquer iniciativa em relação à melhoria da formação, a melhoria da capacitação, ela sempre será bem-vinda em qualquer lugar, mas a gente tem, assim, se posicionar no tempo e no espaço, no espírito da legislação que foi editada, para a gente ver como que a gente se posiciona nesse momento. Então, assim, Sargento Rodrigues, é importante falar que nós continuamos fazendo as promoções, de acordo e em obediência com os critérios estabelecidos em lei, que não há paralisação disso no Estado, e que, observada as questões de o que é promoção para o regra geral, quais são as específicas da carreira, e quais são aquelas que têm o caráter excepcional, como esse da escolaridade adicional. Doutora Helga, normalmente, a SEJUSP e outros órgãos da instituição sempre esbarra em posicionamentos da CEPLAG. Como a senhora que representa a CEPLAG, a senhora sabe nos informar por quê, onde estão os entraves específicos, se é na Lei 14.695, se é na Lei 15.464, ou se é no decreto, a senhora sabe nos informar quais são os dispositivos que criou esse entrave para que não pudesse ser feito. Por que nós queríamos ouvir os servidores e os sindicatos? Primeiro, porque eles são as partes mais interessadas no processo. Mas, desde o início da fala, e eu tinha alertado tanto a secretária Luísa Barreto, estou aqui até com mensagem para o WhatsApp dela, e liguei para o doutor Rogério Greco, que a nossa audiência pública se pautaria em dois pontos específicos, dois pontos claros objetivos, e que a SEJUSP e que a CEPLAG, mas quando a SEJUSP vai até a CEPLAG, a CEPLAG tem travado. Dois pontos claros objetivos dessa audiência pública, preciso ficar, porque senão nós não podemos sair daqui sem ter um encaminhamento. Quais são os pontos, os entraves legais que a secretaria não está procedendo às promoções? A senhora pode nos falar aqui? Deputado Sargento, como eu já havia dito, nós temos que seguir a legislação em relação à concessão dessa promoção por escolaridade adicional. Então, nós temos lá a legislação, o artigo 19 da lei, que já foi citada, e a regulamentação, que define que a regulamentação será feita em decreto. E aí o decreto lista quais são os critérios que cada servidor tem que cumprir para poder ter acesso à promoção por escolaridade adicional. Bom, eu falei isso logo no início. O artigo 19 que a senhora cita remete à COFIM, o entrave financeiro, lei 15.464. Ela trata das carreiras do grupo de atividade de atributação, fiscalização, arrecadação, técnico fazendário. Ela não trata de carreiras de sócio-educativo e polícia penal. Ela não traz. Não há. Nessa lei, nada que fale sobre isso. Já a lei 14.695, ela até falava aqui com o doutor Jeff, olha, o comando é expresso. Fará jus. O comando é no imperativo. Ela não fala assim para o Estado. Poderá. O Estado poderá. A senhora não disse aqui qual é o entrave. A senhora está citando de forma genérica. Eu quero saber se a senhora pode nos informar qual é o entrave, onde está o entrave. Porque se esse entrave existe, como legislador, eu falo para a senhora, então nós vamos alterar a lei e tal. Porque o decreto, eu posso adiantar para a senhora, nós temos aqui manifestações do próprio Tribunal de Justiça, deixando claro que o governo do Estado extrapolou a sua competência na delegação legislativa. Nós legislamos e o governo foi lá e legislou para mais daquilo que nós colocamos na lei. A senhora sabe nos informar onde é que está o entrave, legal? De acordo com as orientações que a gente tem pela Advocacia Geral do Estado, embora a gente já tenha essa discussão sobre o IRDR, nós temos que trabalhar a parte técnica do processo de acordo com a legislação que está posta e a orientação em relação ao posicionamento jurídico, nos processos judiciais, nós temos que trabalhar de acordo com a manifestação e as orientações da AGE. Bom, eu não vou voltar a pergunta para a senhora, porque está claro aqui que nessa audiência pública nós não vamos conseguir identificar. O decreto, pelo menos por parte da CEPLAC, o decreto 44.769, ele fez uma miscelânea, ele regulamentou, dispõe sobre a promoção por escolaridade institucional dos servidores das carreiras do grupo de atividade do poder executivo que especifica. E aí ele traz aqui, carreira de agente penitenciário sócio, penitenciário, carreira de agente sócio-educativo. Só que lá, nas leis, não trazem isso. O decreto inovou algo que decreto não pode fazer. Nós temos um dispositivo que qualquer pessoa que se dedica um pouco mais no direito público sabe isso e tem que ter em mente, principalmente a administração pública. O artigo 84, inciso 4º da Constituição da República diz o seguinte, decreto é para fiel cumprimento de lei. mas nós temos aqui ainda uma lei, doutor Jefferson, que é bom, secretários sabem disso, que essa lei cobra responsabilidade no âmbito da lei de improbidade administrativa ao dirigente, ao responsável da administração pública que não observar esses dispositivos. então isso é muito grave o que está acontecendo com as promoções. Eu disse a todo momento que nós faríamos uma... Doutora Harmonia, levanta para a gente a lei que nós aprovamos aqui, a lei de minha autoria do presidente dessa casa, que trata do crime de responsabilidade, só para a gente deixar isso aqui consignado, aos integrantes da administração pública que não obedecem o cumprimento da lei. Isso é muito grave. Além do decreto, criou-se uma resolução. Tanto o decreto como a resolução enfiar os pés pelas mãos. Eu não vi na lei que trata das promoções dos policiais penais de Minas Gerais remissão ao artigo 19 da lei 15.464 que tratou de amarrar a questão da COFIN. E vou voltar aqui ao início da minha fala. Infelizmente, o governo, o atual governo, quando pegou o Estado nas condições que ele pegou, o que ele fez? Ele falou, olha, se o Estado está sem dinheiro, vamos cortar as progressões nas carreiras. e foi isso que ele fez. Está claro, está muito claro para a gente aqui. Está muito claro. Deu uma ordem genérica e essa ordem não voltou atrás. Se naquele momento a ordem era essa, vamos criar obstáculos, vamos fazer um parecer aqui e vamos deixar esse povo morrer lá na justiça, como aconteceu, né, Amanda? Uma servidora que morreu esperando a promoção dela. É muito grave o que o Estado fez. E esse mesmo Estado não está acima da lei. É o contrário. Todos nós estamos sob a égide da lei. Agora, quando se trata da administração pública, e aqui eu falava quando fui interrompido pelo líder de governo, nós estamos falando de princípios. E o artigo 37 da Constituição é muito claro. O primeiro princípio é legalidade. E nós estamos falando de legalidade estrita. quando a gente fala lei, nós estamos falando de norma geral abstrata, votada para o Parlamento. Nós não estamos falando de uma norma interna, decreto, resolução, portaria, memorando, como dizia Celso Antônio Bandeira de Mello, ou quejandos, é assim que ele nos ensina em sua obra direito administrativo. Então a gente percebe, doutor Jefferson, que isso é grave. Ainda bem que temos o senhor e temos o secretário Rogério Greco lá, que tem sensibilidade para poder fazer isso. Nós vamos apresentar aqui um requerimento, solicitando uma agenda conjunta com a CEPLAG e a CJUSP, porque pelo menos assim a gente vai poder cobrar efetivamente dos dois titulares o desembaraço disso. E o desembaraço disso pode vir por decreto. Eu estou vendo aqui com clareza, nós não precisamos aprovar outra lei. O que nós precisamos aprovar é uma lei para alterar a que trata da outra carreira. Isso sim, porque lá vinculou. Porque da forma que foi colocado lá, não há servidor na face da terra, aqui em Minas Gerais, que consiga progredir com a sua carreira, porque o governo vai simplesmente bater um carimbo do não. E eu vou falar uma coisa para o senhor, doutor Jefferson, são 15 anos de polícia e 22 de mandatos. E eu assisti como um bom aluno uma palestra proferida pela ministra Carmen Lúcia aqui no plenário desta casa e eu nunca mais esqueci da frase dela. Os maiores violadores de direitos humanos é a administração pública. violar um direito do servidor da forma que está sendo violado é uma grave violação de direitos humanos, porque isso traz angústia, isso traz ansiedade, isso traz uma revolta do servidor, porque a própria administração que cobra dele o cumprimento da lei o tempo todo é a mesma administração que está violando o seu direito. lá na polícia militar e no corpo de bombeiros militar não acontece isso. O soldado chegou a oito anos na graduação e ele é promovido a cabo. E o cabo chegou a oito anos na graduação de cabo e ele é convocado para fazer o curso sargento. Foi assim que nós colocamos na lei e assim está sendo cumprido. Então nós não podemos admitir que um outro órgão da administração pública se comporte desta maneira. Então queria agradecer eu vou tentar aqui suspender a reunião para que a gente consiga o quórum vou lá no plenário buscar o quórum porque nós temos um requerimento aqui que eu estou cobrando e a própria promoção de quem não foi ao judiciário e ela ocorreu pelo próprio trânsito administrativo é uma demonstração que o Estado até o presente momento fazia e a partir daí passou a não fazer. que tem que prevalecer o pedido de informações sobre as promoções pelo critério de escolaridade concedido aos policiais penais e aos agentes certificativos relativo aos últimos cinco anos especificando se ano a ano bem como a mudança do nível em que o servidor se encontra para um nível subsequente na carreira a que pertence. porque isso aqui vai nos mostrar claramente que as promoções ocorriam e de repente parou de ocorrer. Isso vai mostrar porque é desesperador para o servidor ficar buscando do poder judiciário um direito que é líquido e certo. Vou repetir o legislador estadual não disse que o Estado poderia promover nós dissemos e eu falo isso porque o legislador estadual quando votou essas matérias eu estava aqui eu votei. Disse ainda que eu fui o relator da lei 14.000 do PL 782 que culminou com a lei 14.695 eu fui o relator o relator na comissão. Então nós não podemos admitir que a administração se comporte dessa maneira. Mas nós vamos manter doutor Jefferson doutora El nós vamos manter aqui o combinado pois não se for falar tem que ser no microfone senão você não registra as suas palavras. Eu queria fazer só uma nota de rodapé pedir na verdade porque a gente enquanto sindic públicos veio convidado e eu venho enquanto representante dos administrativos e analistas. Então e isso é um pleito antigo tanto dos policiais penais quanto dos agentes socioeducativos quanto dos analistas quanto os técnicos administrativos. Então assim é uma questão que perpassa por todos os servidores da Sejusp. É só uma observação mesmo. Bom então nós vamos o primeiro requerimento é esse que já está aqui o segundo requerimento é que a consultoria elabore seja realizada visita técnica da Comissão de Segurança Pública para que seja realizada visita técnica da Comissão de Segurança Pública para se reunir com a Secretária de Planejamento e Gestão e o Secretário de Justiça e Segurança Pública as duas pastas com o objetivo de dar continuidade aos debates trazidos pela audiência pública na data de hoje buscando a efetividade do direito dos servidores policiais penais e sócio-educativos quanto a promoção por escolaridade eu posso dizer aos senhores e as senhoras que acredito eu teríamos já temos aqui uma radiografia doutor Jefferson temos a radiografia do problema está muito bem colocado nós temos mais de 3 mil demandas judiciais lá temos mais de 6 mil requerimentos internos 3 mil demandas judiciais mais de 6 mil requerimentos internos então nós temos um assunto complexo e um assunto de interesse da coletividade chamada polícia penal e sócio-educativo e esse assunto precisa ser resolvido eu entendo que a reformulação do decreto é o bastante eu entendo que a reformulação do decreto é obviamente se for fazer que já faça traga mais clareza mais luz mais objetividade nesse sistema de promoção que depende do artigo 19 da lei 15.464 isso não depende de jeito nenhum isso foi um dispositivo criado lá no início para empurrar o servidor com a barriga isso eu não tenho dúvida nenhuma que foi feito e aí passaram a produzir protocolos de eu diria de respostas já padronizadas para que essas respostas pudessem deixar o servidor stand by aguardar então queria agradecer a presença do doutor jefferson botelho pereira secretário adjunto da secretaria de estado adjunto da secretaria de estado de justiça e segurança pública da doutora Helga Beatriz Gonçalves de Almeida assessora chefe de relações sindicais da secretaria de estado de planejamento e gestão agradecer a participação de todos os sindicatos e associações agradecer a cada policial penal a policial e o policial penal que aqui participaram e sócio educativo nós o compromisso que a comissão e este presidente faz com os senhores e senhoras que esse é a primeira esse é apenas o start essa é a primeira audiência e nós só vamos sossegar enquanto vê o problema resolvido pode levar mais dias mais semanas pode levar mais meses mas nós temos que buscar uma solução do jeito que está não pode continuar de forma nenhuma já recebi aqui o ofício falando da carga horária nós estaremos inclusive levando esse assunto já na próxima audiência com essa audiência já para discutir com o secretário já vão aproveitar que é um assunto comum a vocês até para evitar uma nova audiência pública porque se for preciso nós faremos uma outra audiência pública combinado podemos podemos encerrar gente podemos então queria agradecer a todos a presidência vai suspender os trabalhos por tempo indeterminado para que eu ainda possa acompanhar ali a votação em plenário que inclusive tem matéria de interesse dos senhores e das senhoras lá no plenário de minha autoria e eu preciso acompanhar ok estão suspensos o nosso trabalho muito obrigado sobre a mesa requerimentos do deputado sargento rodrigues excelentíssimo senhor presidente da comissão de segurança pública o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 regimento interno seja realizada visita ao secretário de estado de justiça e segurança pública e de estado de planejamento e gestão no município de belo horizonte para dar continuidade ao debate realizado na 22ª reunião extraordinária dessa comissão em 25 de agosto de 2021 visando garantir efetividade a concessão da promoção por escolaridade adicional aos policiais penais e aos agentes sócio-educativos excelentíssimo senhor deputado segundo requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de segurança pública o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 concomitante com o artigo 233 inciso 12 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado de justiça e segurança pública pedido de informações sobre promoções pelo critério de escolaridade concedidas a policiais penais e aos agentes sócio-educativos relativos aos últimos cinco anos especificando-se o ano bem como a mudança do nível que o servidor se encontra para o nível subsequente da carreira a que pertence terceiro requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de segurança pública o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado ao regimento interno seja encaminhada a governadoria do estado e a secretaria de estado da fazenda pedido de providências para que a lei 23.869 de 4 de agosto de 2021 seja imediatamente regulamentada pois isenta do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual intermunicipal de comunicação as armas de fogo com calibre de uso permitido as munições o farnamento o colete a prova de balas os equipamentos e ep3 de fabricação nacional adquiridos por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública nesse sentido por se tratar de matéria de suma importância quanto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento vou colocar em votação os requerimentos cada qual por sua vez como vota o deputado sargento Rodrigues como vota o deputado sargento Rodrigues presidente está me ouvindo sim queria agradecer vossa excelência de antemão a disponibilidade de poder presidir a comissão neste momento voto sim senhor presidente como vota o deputado João Leite deputado João Leite como vota deputado João Leite vota sim senhor presidente este presidente também vota sim estão aprovados os requerimentos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e encerra os trabalhos e encerra os trabalhos